Fim de tarde, começo de treino e a bola no pé. Continua, continua. Vamos verdinho, vamos verdinho. Lute. Vamos, movimento. Esse pessoal forma o melhor time universitário de futebol de campo de Minas Gerais. Os atletas conquistaram o resultado na disputa pelo Troféu Eficiência, uma competição da Confederação Brasileira de Desporto Universitário. O treinador da equipe garante que a jogada de mestre aqui tem nome, dedicação. A primeira é a dedicação dos alunos, que tem que conseguir conciliar o trabalho, a universidade, a família com o nosso treinamento aqui. Então a primeira é a dedicação, o esforço deles. Então o resultado vem com o tempo e nós estamos começando a colher esses frutos de cerca de seis anos de treinamento. Além do destaque no futebol de campo, a UFO foi bem representada em outras modalidades, como rugby e basquete. Nesse ano, a universidade conseguiu o melhor desempenho desde que participa da competição. Ficou na 19ª posição nacional entre 238 instituições de ensino superior. O técnico desportivo da divisão de esporte e lazer acredita que a posição da UFO no ranking demonstra que a instituição já é um destaque. O reconhecimento também faz diferença para o setor de esportes da universidade. Como a nossa universidade é pública, as competições têm várias outras instituições particulares que deixam o nível bem mais alto. Mas como a gente, com os esforços que a UFO consegue e pelos treinamentos, a gente está conseguindo ter uma boa classificação nesses últimos anos. Nós somos a primeira de Minas na pontuação do ranking brasileiro e isso aí motiva demais os alunos e também os profissionais que trabalham com a gente. A boa colocação no estado de Minas Gerais não foi a única conquista do futebol de campo. O time também alcançou o quarto lugar no ranking nacional. Fazer parte da equipe ajudou Pedro a entrar para um time profissional dos Estados Unidos. Ele jogou pelo Bantans durante um ano e meio. Principalmente na preparação física, porque aqui a gente tem um contato com a bola, está correndo praticamente todos os dias e isso ajuda demais quando você vai chegar na equipe profissional. Se eu tivesse parado, eu não teria esse suporte que eu tive aqui. Campeonatos e N fatores para chegar lá bem, jogando já. Para tornar possíveis histórias como a de Pedro, no ano de 2018, o esporte da UFO tem um desafio a mais. Driblar os cortes no orçamento da universidade. O corte está sendo bem alto esse ano, acho que bem maior do que o anterior. E a gente está buscando outros recursos, até mesmo através da lei de incentivo, para a gente tentar captar recursos para os meninos estarem participando da competição. E não ficarem apenas treinando, porque querendo ou não, a gente tem os gastos com o treinador, gastos com material e se a gente não tiver verba para os meninos participarem das competições, acaba que fica inviável. Mas a gente está tentando buscar recursos através de outros meios. Mesmo com os cortes de verba, o treinador do futebol de campo diz que a meta é manter bons resultados. Assim esperamos, por isso que nós não paramos o trabalho, voltamos agora no início de fevereiro, já pensando no campeonato mineiro que nós temos agora no início de março, que ele é seletivo brasileiro no final de março, 25 de março, que será em São Paulo. Esperamos manter a nossa atuação, ano passado nós ficamos em quarto lugar e esperamos esse ano chegar na final. Natal, atacante da equipe, também jogou em um time profissional graças ao dia a dia de treinos na UFO e conta que o esporte é muito importante na vida universitária. É uma extensão da graduação. Às vezes a gente tem a rotina da universidade que é cansativa, a rotina de trabalho que é muito cansativa. Então a gente vem aqui, a gente desestressa, a gente vê os amigos e a gente ainda mantém contato com a coisa que a gente ama desde criança. A gente é, como qualquer outro menino brasileiro, a gente sonhou em ser jogador de futebol durante muito tempo.